E aí pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu te trago um vídeo testando a Mac 10 Banana Explosiva de Diamante. Rapaziada, quando você mata um inimigo, ele se transforma em uma banana de diamante. Tô brincando rapaziada, não tem esse efeito não. É apenas uma arma épica e foi uma brincadeira. Então vamos lá rapaziada, eu vou testar essa banana explosiva. Pra quem não sabe, eu peguei ela no escalão 50 do passe de batalha. Caso você comprou o passe de batalha e você obteve ela. E eu falei banana explosiva de diamante, é por causa da skin de diamante que eu coloquei nela. Vou tirar a skin de diamante pra vocês verem essa arma melhor. Tá vendo? É a banana explosiva mesmo. Cara, essa skin aqui ficou muito top, muito da hora, eu gostei muito. Então eu resolvi fazer o teste colocando diamante nela e ficou muito linda. Rapaziada, ficou muito top, olha isso velho. A de ouro eu achei que ficou bem bonita também, ficou muito top. A platina eu já não gostei muito né, não achei da hora não. Muito menos a damasco, damasco também não curti. Temos essa outra skin aqui, mas não chegou ainda. Mas bora lá, vou botar diamante. Mas rapaziada, lembrando que eu falei no começo do vídeo. Quando mata um inimigo, ele vira uma banana de diamante. Cara, imagine realmente existisse esse efeito mano. Que top que seria né. Cara, seria sensacional. Mas é apenas uma skin épica né. Imagine talvez mais pra frente eles fazem algum efeito de diamante em alguma arma aí em breve né. Nunca se sabe. Então vamos lá rapaziada. A classe que eu estou testando aí, que eu vou testar na MAC 10 de diamante. Banana explosiva de diamante é essa daqui. É uma classe muito apelona. Ela é meta no multijogador e meta também no Battle Royale né. Só que ambas classes dos dois modos são diferentes. No multijogador eu estou utilizando o cano estriado 6,5. Pra aumentar 60% a velocidade de projéteis. Na coronha eu coloquei o coronha de combate SAS. Pra diminuir o atraso entre correr e atirar. E a velocidade de movimento da mira. Como é uma arma que eu vou abrir a mira. A curta e a média distância eu estou utilizando isso. O laser. Coloquei o laser de ajuda de mira. Pra diminuir a expressão de balas ao mirar. É muito importante. A munição eu coloquei o recarga rápida de 43 projéteis. Mano, ficou muito top. Caso você utilize bastante munição. Utilize esse de 53. Porém a mobilidade cai bastante. Essa classe é uma classe aí. Com mobilidade e full, curta e meia de distância. No cabo eu coloquei a fita aderente firme. Pra diminuir em 30% o tempo de mira. Cara, ficou muito veloz. Muito rápido. Então a classe é essa daqui. Vou selecionar uma gameplayzinha aqui no modo do multijogador. Eu vou selecionar num mapa. Deixa eu ver qual mapa eu coloco. Um mapinha curto pra brincar. Faz tempo que eu não gravo em Kill House. Então bora lá pra Kill House, né rapaziada. Ó, vamos. Essa MAC-10 está um absurdo. A curta e a média distância, rapaziada. Vale a pena utilizar ela. E esse efeito aqui, mano. Essa brincadeira que eu fiz aí. Banana, explosivo e diamante. Deixou a arma muito top, mano. Banana com diamante. Então bora lá, rapaziada. Achou a playzinha aqui. Bora testar essa banana explosiva e diamante. Fica vendo o efeito, hein rapaziada. Então bora lá. Olha que efeito top, rapaziada. Banana explosiva e diamante. Se liga só na minha mobilidade com ela, mano. Na minha movimentação. Olha o tempo de mira. Vai, rapaziada. Buscou a longa distância, hein. Vai, vem. Não tá achando que era só a primeira. Olha a movimentação, velho. E esse tempo de mira, hein, rapaziada. Cara, essa arma aqui matou muito rápido, né, velho. Olha isso. E acabou a munição. Deixa eu se matar e pegar a brava novamente. Eita. Olha a ripfire dela. A ripfire também é ruim fazer. A ripfire tá como. Puta, nossa. A ripfire, rapaziada. Eita. É louco, mano. Olha a movimentação, velho. Olha a movimentação, velho. Eita, é matar outro ali também. Mano, que mobilidade absurda, mano. Que movimentação braba também de Mach 10. Cara, você fica muito rápido com ela, mano. Acho que nem o... Nem uma faca, mano. Deixa você ser tão rápido, velho. Gostei demais dessa classe. Essa classe tá absurda. E principalmente a curta distância, né. Mapa menores. Tipo Kill House, Recline. É... No que dá o tamanho serve. Shipmente, principalmente. Eu esqueci desse mapa. Eu queria gravar em Kill House mesmo. Cara, que arma absurda pra curta distância, mano. Tive problemas ali na munição. Talvez seria melhor você tá utilizando o carregador estendido de 53 projéteis ao invés do de 43, né. Mas eu prefiro utilizar o de 43 pra ficar muito mais rápido aí a minha movimentação. É... Tinha dois players na outra equipe, que nem vocês podem ver. Depois um saiu, depois o outro entrou e foi um rolo. Mas deu pra testar aí a Mach 10 aí nessa movimentação insana. Mobilidade brabíssima. Então, rapaziada, o vídeo foi esse. Queria mostrar essa Mach 10 aí. Banana explosiva e diamante. Que ficou muito top. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto